Beleza, galera? Hoje é dia 11 de março de 2021 e em 2018, quando eu votei para presidente da república em Jair Bolsonaro, eu sabia que ele não era o messias, ele não era o iluminado e ele não era o resolvedor de todos os problemas pelos quais o Brasil passa há séculos. E eu fiquei feliz com essa minha atitude. Eu achei que eu estava ficando mais maduro em achar isso. O problema é que grande parte dos brasileiros não pensam dessa forma. A maioria do povo brasileiro ainda é imatura demais. Ela pensava que Jair Bolsonaro resolveria todos os problemas que o Brasil tem. Acontece que perceberam que não era bem assim e o apunhalaram pelas costas, alguns por interesses próprios, como Joyce House, Alexandre Frota, João Doria, dentre outros, e outros por simples imaturidade, por simples inocência mesmo. Começou a acreditar nos engodos que a grande mídia dispara nos nossos ouvidos todos os dias. Acabou acreditando que realmente o presidente fala rústico, que o presidente é um desequilibrado e tudo mais, e deixaram de o apoiar. E ele, claro, precisa do apoio popular. Aí, dadas as traições que ocorreram dentro do partido dele, o PSL, o partido rachou, e ele foi obrigado a fazer acordo com o Centrão, tendo em vista que ele perdeu esse apoio aí. E muita gente aí, que lascou tudo mesmo, falou, olha, fez acordo com o Centrão, agora que eu vou pular do barco e vou abandoná-lo de vez. As pessoas não entendem o real problema do Brasil. Dentre eles, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Outro problema, o brasileiro que vai lá e vota em 513 deputados, que eles não sabem nem o que faz um deputado federal e não sabem nem do histórico daqueles que estão lá. Além disso, vai lá e vota nos outros 81 senadores da república, que vão ficar 8 anos cada mandato, e também não sabem o que um senador faz e também não sabem do histórico dele. E a culpa é sempre de quem? Do Bolsonaro. Agora nós vemos um claro golpe ocorrendo no Brasil, depois que um ministro do Supremo Tribunal Federal mandou prender, através de um mandado de prisão em flagrante, uma coisa nova, nova, um deputado federal que tem imunidade, que inclusive continua preso, Daniel Silveira. E depois a gente vê o outro ministro, Edson Fachin, anulando os processos pelos quais o Lula foi condenado a um ano da eleição, a gente começa a desconfiar que há uma arquitetura visando destituir o presidente Jair Bolsonaro para que Lula assuma. E há uma real possibilidade de isso acontecer. Mesmo as pesquisas apontando Jair Bolsonaro liderando, como eu já disse aqui, o povo brasileiro é imaturo demais, agora vai começar uma campanha maciça da grande mídia, dizendo que, na verdade, o Lula estava preso inocentemente, ontem ele já fez um discurso, a grande mídia está empolvorosa com isso, feliz, animada, porque, claro, querem que o Bolsonaro caia para que as mamatas voltem. E certa vez, agora, na última semana, eu ouvi alguém falando, um que era apoiador do Bolsonaro, depois virou a casaca, dizendo que realmente na época do Luiz Inácio era muito melhor o Brasil. Claro, depois de você fazer acordos com grande mídia, com o judiciário e com o legislativo, é claro que a sensação de normalidade era muito maior. Porém, a gente sabe que, por trás dos panos, não era bem assim. Eles roubaram milhões, ou por não dizer, ou melhor dizendo, bilhões, e nos distribuíam aí algumas migalhas. E tem gente que acha que era melhor receber essas migalhas. Então, para você que mudou de ideia, você que apoiava o Bolsonaro e depois começou a acusá-lo de não seguir as propostas da sua campanha e começou a achar picuinhas para o atacar, tranquilo, lembre-se que no ano que vem nós teremos mais uma opção aí. E já que você não está feliz com Jair Bolsonaro, vote em Luiz Inácio Lula da Silva. Um forte abraço.